Fala aí galera, beleza com vocês? SN de volta e hoje eu vou fazer um unboxing, um unboxing aqui desse teclado Você vê aqui tem muita coisa aqui pra gente fazer um unboxing, chegou novo aqui pra gente Teclado da OX Game, dois anos de garantia, isso é muito bom, importante na hora da compra né Você tem aquela garantia estendida top das galáxias, você pode ver aqui nele é português né, claro é BNT2 já Macro via software, tá? Você baixa no site lá, tem um sitezinho aqui atrás Que indica aqui ó, cadê? Aqui Pra fazer o download do software, pra você fazer os macros, tá? Ele é azulzinho, quem conhece isso aqui sabe, é o Blue Então, Macro via software, blacklight laranja, tá? Ele não é RGB, tá? Ele é laranja, porém tem variações de cores Se eu não me engano aqui ó, 32 modos de iluminação, isso aqui é laranja, sempre laranja, beleza? É o teclado Vulcan, esse é o modelo Reload e Blue, beleza? Vamos parar aqui o nosso preparo E aí, deixa eu dar um, aqui atrás vem praticamente as características Você pode dar uma pausazinha aí, ler, Blue, mais conforto, melhor apoio, ok? Teclado com pés retráter para ajustar a altura, interessante, novidade Vamos lá Então ele vem hiper mega embalado, ok? Vem um, além de ele vir aqui dentro, ele vem com uma outra armação Que deixa ele fixo, então isso evita de ele ficar balançando aqui dentro no transporte Isso é bom porque evita, né? Tombos no envio aí, algum tipo de envio que você queira enviar ele por correio Então, vamos tirar aqui o cabo Aqui na caixa, vem só um manualzinho Manualzinho daqui ao X-Game, teclado Vulcan Reload Vem aqui alguns ajustes de iluminação, né? Os FNs 18 modos de iluminação, 2 modos de iluminação Customização de iluminação Vem vários ajustes aqui baseado na iluminação Aqui as especificações Funções multimídia, vem os atalhos, né? Com os FNs Os macro, né? Que você vai no Via Soft Aqui explica algumas coisas E aqui algumas dicas, tá? Esse aqui Original, tá? Da OX Muito bom Aqui na caixa em si não tem mais nada, né? Só padrão aqui Vamos passar pro teclado Começando aqui pelo cabo É uma corda, literalmente Então, resistência é aqui mesmo, ó Isso aqui é... Muita gente não sabe o que é isso aqui Isso aqui é pra evitar interferência, tá? E USB Dourada, tá? Muito bom Pronto, então é isso aí Corda, então é Super resistente aí Isso é muito bom pra... Né? Aquela questão de Esticar De você... Vai ver se dá pra uma criança Essa criança fica esticando Puxando pra lá e pra cá Ela é bem grande Tá vendo? Então você não vai ter esse problema De ficar muito curto, tá? Você pode passar pela sua mesa gamer aí E tal De boa E aqui vamos ver o bichão Você pode ver aí Nada tão diferente do que a gente tá acostumado Ah, ele é bem reduzido Esse é menor, tá? Então um desse aqui, por exemplo Você pode usar até no celular Se usar no celular aqui é top demais Aqui ele tem um detalhezinho aqui Laranja É só um detalhe Não tem nada de mal Você vê o peso dele Construção É tudo bem feito, sabe? Resistente Né? Isso aqui Muito da hora isso aqui Muito bom Pena que eu não posso mostrar a vocês aqui Ele funcionava, tá? Mas É um teclado mecânico aqui Real, original, né? Da OX Game Muito bom Pode ter umas teclas aqui, ó A1 Isso aqui é tudo tecla função Pra questão de iluminação Tem aqui os atalhos, né? Calculadora É meu computador Explorador E-mail Outros atalhos aqui, ó Numérico em cima Tem esses números Tem esses números 1, 2, 3 Aqui provavelmente é baseado nas teclas de configuração também Você usar o FN Ou então usar o... Isso aqui, ó Escadeadinho aqui Baseado nessas teclas mais acesas, né? Vamos dizer assim E aqui Tem um carinha correndo pra cá Um carinha correndo pra cá Iluminação Tá? Aqui ele é bem fundo Muito da hora Você mantendo limpo isso aqui Porque aqui, né? A poeira cai aqui Realmente Tem que sempre ter um pincelzinho pra tá limpando Ele é todo fundo As teclas são bem altas Né? Teclado mecânico não deixa de ser diferente Beleza? Então tá aí Teclado game OX Tá? 2 anos de garantia Teclado Vulkan Ele é um teclado reduzido Muito bonito Beleza? Até o próximo vídeo Um abraço pra vocês E fui!